Amiga Carol, aqui ele é braço Galo Cedente, mas é essa história Assim ó, bora moéar Pensa que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa mas não vai me enganar O gordinho aqui é que ele conhece várias cantadas Sabe que tu seria entre nascer e dar uma sentada Pensa que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa mas não vai O gordinho aqui é que ele conhece várias cantadas Sabe que tu seria entre nascer e dar uma sentada A dança do rio tem amor Hoje eu penso que eu já dei Acertou! Te falei não acredito Tu limpa as teclas Esse é diferencial Bota o tiro e empurra em caixa mas eu sem machucar Bota o tiro e empurra em caixa mas eu sem machucar Bota o tiro e empurra em caixa mas eu sem machucar Bota o tiro e empurra em caixa mas eu sem machucar Bota o tiro e empurra em caixa mas eu sem machucar Lembrando que todo raqueiro Esse é o amor no peito Quem é no acesso? Olha o padrão! Eu fico ferrado Aumentar mais o meu desejo Quando encontro o que vejo Vejo a terra flutuar Vem pra meus braços, neném Deixa o teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas eu vou Te amar Sou raqueiro ferroar Te amar no cerrado sul jogar Te amar Sou raqueiro ferroar Te amar no cerrado sul Olha meu raqueiro Elvis Que lá pra sua querida Bora compartilhar, bora compartilhar Pra você ser bem Eu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroar Os suas asas, suas pés Fica dessa menina Eu fico ferrado Aumentar mais o meu desejo Quando encontro o que vejo Quando encontro o que vejo Vejo a terra flutuar Vem pra meus braços, neném Deixa o teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se eu me chamo é assim eu vou Te amar Sou raqueiro ferroar Te amar no cerrado sul jogar Te amar Sou raqueiro ferroar Te amar no cerrado sul 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 jogar Te amar Sou raqueiro ferroar Te amar no cerrado sul sul Puxa o fora do meu gordinho Se tá ouvindo Chama na voz do meu vaqueiro Eita vaqueiro rediferia É batistra do vaqueiro Para o boqueiro Meu vaqueiro é o Zé Aquela mais menina Vá, vá, vá É a pegada do vaqueiro Joga e vão Bora, Tony, meu querido Meu parceiro Júnior Esse é o seu Por onde tu anda Que do vento faz me vir Quando eu me coloco Espero por você Vem me gravações Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Eu vou te amar Me chamar de papazinho Quando você precisar Por onde tu anda Que não vem mais Do mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Se bate a saudade Vem me procurar Me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chamar de papazinho Quando você precisar Vem me procurar Vem me procurar Levantei a tampa Voltei a passar E meu mundo Guardado dentro de um baú Encontrei no fundo Todo em poeira Eu vi o velho lá Do bom de bobo Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe O asfalto e cobriu Estrada que hoje Te chamar rodovinho Estrada onde um dia Meu sonho surgiu Estrada que antes Era boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda é Um pequeno pedaço É a poeira do laço Que ainda não saiu De sol, chuva e frio Saudade do canto, é caviola e tanto minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza vem na desverdade Eu passo a saudade na festa de peão Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e o cobre Estrada que hoje chamava do rio Estrada de um dia, meu sonho surgiu Estrada que antes era boiadeiro Estrada de poeira, de sol, de sol e frio Estrada é que eu tenho que esperar A poeira do laço que ainda não saí Puxa o fogo, meu amor de Deus! Eita, porra, senhoria! Travado esteiro do raqueiro Agradecer a toda a galera de Caputina Queira, queira, queira Só tem a agradecer, hein? A toda a galera de cá Grau no CD de Curitiba, Francisco Estourado, menino Vamos a dessa aqui especial A galera do Morro Cabeça no Tanto Gosto de um cavalo bom E uma cela macia E uma festa de morão E uma cerveja fria E uma cachaça boa Pra eu tomar todo dia Eita, velho! Desce e cinquenta e um! Tchê, tchê, tchê! Ainda corri vaquejada Porque sou bem pra parar Pra trabalhar sempre fui Um raqueiro e corajar Pra todo quanto que vou Levo uma mulher do lado Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! Aquele raqueiro fala Aquele abraço, meu compadre E eu me abraço com ela E ela se abraça comigo E eu começo Beijo a ela do rosto até o humbi Trancado num quarto escuro O resto morre não diz E eu fico lhe amassando No canto silêncio E começo lhe beijando Porque sou bem cabrichoso Quando eu faço Ela diz Ó meu raqueiro gostoso Eu me abraço com ela E ela se abraça comigo E eu começo Beijo a ela do rosto até o humbi Trancado num quarto escuro O resto morre não diz E eu fico lhe amassando No canto silêncio E começo lhe beijando Porque sou bem cabrichoso Quando eu faço Ela diz Ó meu raqueiro cheiroso É vida boa no sertão Quanto começa o verão No tempo da sua queijada Se reúne o fazendeiro Pra aquela festa animar Só pra se tirar pega Da novelinha pintada Só pra se tirar pega Da novelinha pintada E go, e go Se quer forró Se quer forró Então toma Ei, parabéns Os vaqueiros se reúnem Às quatro da madrugada Aí vão pra catedrugada Aí vão pra catedrugada Encontrar quando milha pintar Aí caratão Ela soltando Pela estrada Aí soltando Pela estrada Recoibou Raqueiro, Lucas e Jardim É quem comanda A boiada Passando no buzeiro Olho da galpita Jornal E tempéu, pau de sombra Raqueiro, ré da estrada E tempéu, pau de sombra Raqueiro, ré da estrada No cio, chegada do lugar Eu nasci na Vazia Bela Eu sou de cura e mata Eu sou filho de vaqueiro Nasci com o dom de cantar Meu destino é comer água Nessa forró e namora Meu destino é comer água Nessa forró e namora Ego, ego Eita, gente Fica em casa Fala com o cheiro Bate certo o vagão E chama Seu rio Menina da saia Ei, quem te deu ela foi eu Menina da saia Ei, quem te deu ela foi eu Ai, menina Menina da saia, quem te deu ela foi eu Menina da saia, quem te deu ela foi eu Arrebata da saia, quem te deu ela foi eu Arrebata da saia, quem te deu ela foi eu Arrebata da saia, quem te deu ela foi eu Como é a menina da saia, quem te deu ela foi eu Eita, quem te deu ela foi eu Música 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 Batesteira, vamos fazer um forrozinho, forrozinho antigo aqui ó Música 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 Se ficou camadinha eu gosto Se gostou dos meus carinhos eu gosto Se for por mim você nunca sente o dor Porque eu lhe entrego todo o meu amor Se for por mim você nunca sente o dor Porque eu lhe entrego todo o meu amor Suas paixões me incomoram o coração Você não vai sofrer mais não Suas paixões me incomoram o coração Você não vai sofrer mais não Se eu voltei da metade do caminho Pra lhe entregar todos os meus carinhos Se você gostou de mim eu lhe direi E o meu amor eu nunca negarei Se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar onde estiver mas voltarei Aqui tá a iluminação não dá pra saber quem é Mas te agradeço a outra minha querida São José Tem raqueira ali, tem raqueira ali Fico feliz de uma santa, tem raqueira Falou da Helena, aquele abraço Se ficou camadinha eu gosto Se gostou dos meus carinhos eu gosto Se for por mim você nunca sente o dor Porque eu lhe entrego todo o meu amor Se for por mim você nunca sente o dor Porque eu lhe entrego todo o meu amor Suas paixões me incomoram o coração Você não vai sofrer mais não Suas paixões me incomoram o coração Você não vai sofrer mais não E eu voltei da metade do caminho Pra lhe entregar todos os meus carinhos Se você gostou de mim eu lhe direi O meu amor eu nunca negarei Se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar onde estiver mas voltarei Para meu raqueiro André Rapaz, raqueira, abraço, besteira Eita, forrózão, sério de fé 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 Outra vez uma é Que a trilha acabou Outra vez uma é Eita, ela já acabou Olha que eu tenho um peito cheio de paixão E de saudade Eu tô perdido na cidade Eu tô largado da mulher Eu tô enchendo a cara de boteco em boteco O coração não fica quieto Homem e se mulher não quer Meu carro até parece entender meu coração Compreende só tem motão E só toco os mais doloridos Para sentir o que caiu na minha cabeça Essa paixão que não me deu Ai meu Deus que me juntei Ai meu Deus que me juntei Deixa eu cantar Deixa eu chorar E sofrer por amor Olha que eu tenho um peito cheio de paixão e de saudade Eu tô perdido na cidade Eu tô largado da mulher Eu tô enchendo a cara de boteco em boteco O coração não fica quieto Homem e se mulher não quer Meu carro até parece entender meu coração O coração não fica quieto Compreende só tem motão E só toco os dores Parece rio Caiu na minha cabeça Essa paixão que não me deu Ai meu Deus que me juntei Vou pegar mais uma Que aquela já acabou Vou pegar mais uma Que aquela já acabou Oh, deixa eu cantar, deixa eu chorar Oh, tempo, tempo Oh, só arrasar, meu culpa toca aquele abraço Assim, ó Pra você beijo, porque vai pra esse estourado Pra ele só, essa é tua, hein Tá forte abraço, minha parceira, minha amiga, tá aí Tá no claro do sol, vai desbrotando Por detrás da montanha, lá da terra Abra a porta, sinta o cheiro da terra Todo poleiro do quintal do cavalo Bota a cela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, com amor e muita fé Te vou levar minha vida de gado Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu me rejo de belo no sertão É o gado comendo na coleta Um sorriso na boca da menina E o seguido que tem seu coração Meu forró na festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe você, se for pecado Sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro Por forró, vaquejada e mulher Mas sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Vai, vai, para DJ Chagas Moral do Piauí Um abraço, meu querido Não me jude E o parceiro, meu papo O patente E o parceiro, meu papo Vai, vai, Sergipe Isso é o rio Bora Isso é o rio Isso é o rio Isso é o rio Bora compartilhar, bora compartilhar Vai Vai ser relembrando nosso rio Aqui um pouquinho Vai fazer o contaminoso Não me alope no quarto A todo mundo Tem raiva errada E rodeio de violão E o berrante Na boca do boiadeiro E o seu cavalo Vai alope no meu serão E a morena Mais bonita desse monte E o seu corpo Parecia o violão Eu pedir a ela Para dizer o seu nome Ela me disse Meu amigo, eu digo não Pedir a ela Para dizer o seu nome Ela me disse Meu amigo, eu digo não Vai, vai O boiadeiro Vai, vai O boiadeiro Vai, vai O boiadeiro Vai Pedir a ela O boiadeiro Vai Vai, vai O boiadeiro Vai O boiadeiro O boiadeiro Vai Pedir a ela O boiadeiro Vai Alô, Nádia, quero abraçar minha querida Desceria antes de hoje, quero abraçar minha Tá sempre com batisteira Bora, 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 bora Quero abraçar No meu galopo dos quadros, quando tô bom Tô terra queijada e rodeia E o berrão que na boca do boiadeira E seu cavalo, galopado, mulher E a morena mais bonita desse mundo E seu corpo parecia um violão Eu pedi a ela para dizer o seu nome Ela me disse, meu amigo, digo não Pedi a ela para dizer o seu nome Ela me disse, meu amigo, digo não Vai, vai, ô boiadeiro Vai, vai, ô boiadeiro Vai, vai, ô boiadeiro Vai, pedi a ela, boiadeiro Vai, vai, ô boiadeiro Vai, vai, ô boiadeiro Vai, vai, ô boiadeiro Vai, pedi a ela, boiadeiro E o raqueiro toca, tchê 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 Vaqueiro está E o parceiro Ricardo aqui no abraço Grau no C10, por uma Francisco Respira A tisteira do vaqueiro Cê é pra raqueiro Tchê 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 Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Eu abraço, me esquenta Teu cheiro, me alimenta Ô mulher querida amada Valeu, eu te conheci E o que eu sinto por você Vem amando, tem papai Só faz a paixão crescer Eu venho com você Tchê 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 Eu vou contar pra teus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Vou contar nós se casar O vaqueiro carrega você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu essa grande Tão grande, grande e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena Tchê 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 Eu vou aquele apaixonado Ele está sempre a seu lado Te amar constantemente Tudo e você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Só faz a paixão crescer E mulher como você Tchê 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 Deus saudade Deus saudade do meu vaqueiro Mais quarta vida Tchê 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 É o seu encanto Que me encanta tanto Você não sabe O quanto que eu te desejo Eu choro de amor E meus olhos vermelhos Eu olho no espelho E é você quem vê A água do seu beijo Me faz flutuar Até parece o mar Essa magia louva Respiro com seu ar Me aqueço com seu corpo Sozinho ou aos poucos Ao céu da sua dor E mesmo estando ausente Eu me sinto perto Eu quero saber o certo O que aconteceu Sinto que você sente O que eu estou sentindo Troco o meu sentimento Eu quero ser um beijo Eu quero ir embora Eu quero ir embora Também te levar Se só quer ficar Que fique comigo Eu sou seu segurança Tenho a esperança Eu tenho as alianças Pra casar contigo Sou sua segurança Tenho a esperança Tenho as alianças Em casa e comer Tenho a esperança